Buenas gauchadas, estamos iniciando mais um Querência do Rio Grande do Sul para todo o Brasil e hoje eu recebo eles que cantam a essência da música campeira, os costumes do nosso povo e o folclore do nosso estado. Tenho o prazer de receber no Querência César Oliveira e Rogério Melos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, amigo velho. Prazer é estar contigo, né? De volta aí, né, mano? Amigo de anos, né, meu irmão? E hoje a gente vai contar um pouquinho da trajetória dessa dupla aí de ouro do nosso Rio Grande do Sul. Como é que surgiu a formação de vocês, que tem trabalhos anteriores antes da formação da dupla? Justo, pras pessoas que conhecem, aqueles que não conhecem, que além da parte profissional, na questão de amizade, nós nos conhecemos desde, pode-se dizer assim, desde a infância, né? E a trajetória vem desde a época dos CTGs, do movimento tradicionalista, os rodeios também. Então, desde aquela época, a gente já tem a mesma, perante a questão da amizade em si, o mesmo grupo que existe de amigos até hoje ainda permanece, né? Anteriormente, o Rogério dançava na Invernada Artística e eu tocava, né? Então, depois eu dei continuidade à minha carreira profissional. Depois eu cantava nos bailes e ele dançava. É, aí eu cantava e dançava. Aí na Invernada, onde eu cantava, eu indiquei o Rogério pra cantar, que ele havia, ele fez uma mudança, foi pra outra cidade. Quando voltou, eu dei lá da outra cidade, eu voltou cantando, não sei o que aconteceu. Então, não foi com o Cédrio que tu aprendeu. Não, mas o primeiro passo de violão também não foi, também não foi, porque eu não conseguia ensinar nada pra ele. O nosso amigo ganhou outro lá. Nós só esculhambava mesmo, né? É, não, mas aprendi bastante, sim, como até hoje. Nós aprendemos um com o outro, a gente não cansa de falar, né? Não só nós dois, mas todo o grupo que nos acompanha, né? Só como o Marcelo Caminha, que hoje não pôde estar aqui conosco, o Michael Paiva, o Nielsen Santos e o Rodrigo Maia. Então, essa convivência aí no meio do Simão de Macho é um aprendizado bárbaro, né? Com certeza. E vocês também participaram de muitos festivais, inclusive, premiaram nos mais importantes, né? Justo, muitos festivais, tanto na parte anterior que eu já via, quando eu comecei a minha vida profissional, foram os festivais que são até hoje a maior vitrine da música gaúcha, pode-se dizer assim, né? Sem dúvida nenhuma, pra quem quer começar, são os festivais, os palcos são as vitrines, né? Existe uma renovação ano após ano, graças a... E os festivais estão indicando ainda novos nomes? Estão numa decadência muito forte. Eu acho porque o mundo em si, ou a parte, se tu for analisar até os meios de comunicações, hoje evoluíram. Eu já sou mais velho que o Rogério. Eu ia na época que os festivais, que o que mais era o valor fundamental do festival, era o fonograma, a música, que ela chegasse a pessoas como tu, chegasse a pessoas até que as pessoas escutassem. Hoje tu encontra dentro dos festivais, às vezes, uma tiragem de CDs, esses festivais que estão engavetados nas prefeituras. Mas embora os festivais estejam numa decadência, como diz o César, existe uma renovação musical, né? Que... Novos nomes, né? Novos nomes, exato. Acho que foi isso que tu referiste, né? Que a gente tem... Com música em festival, não temos ido participar, né? Mas... Fazendo show, sim. Fazendo show, sim. Então a gente vê muita gurizada nova surgindo. E isso que é importante, eu acho que esse é o propósito do festival, né? Aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul. Vamos mostrar pra esse Brasil aí o trabalho de vocês, então. Vamos com uma polca gaúcha, mano, velho. Vamos com uma polca gaúcha. Hoje o sol nasceu mais cedo, pra o índio da recolhida, que trouxeu a 10 sentida, junta o primeiro clarão. Faz parte da obrigação, e o cuera que não se entrega, tentando o grito de pega, já vem tempo o sal na mão. Sou criado recolhida, solta a costa do banhado, por isso é do meu agrado cortar o rastro da sorte. Ir de encontro ao vento norte, quebrar meu chapéu na nuca, Pois se a vida me cutuca, pra ser parceiro da morte. Da rosto quando atropilha, sente o guiz de vir à frente, florindo os olhos da gente, que já nasce pra usar reis, e cresce enfrentando anseios, no desdobrar das auroras, Quando as vozes das esporas, fazem tantos garganteios. Fazem tantos garganteios, da rosto quando atropilha, sente o guiz de vir à frente, florindo os olhos da gente, que já nasce pra usar reis, e cresce enfrentando anseios, no desdobrar das auroras, Quando as vozes das esporas, fazem tantos garganteios. Fazem tantos garganteios. Meu mundo é um galpão de estância, Meu bingo é um frete de guerra, Que é bicha firme na terra, Quando venho armando o laço, Meu destino eu mesmo faço, E ao santo padre eu entrego, Sei que algum dia sossego, Mas não vai ser por fracasso. A gosto quando atropilha, sente o guiz de vir à frente, florindo os olhos da gente, que já nasce pra usar reis, E cresce enfrentando anseios, no desdobrar das auroras, Quando as vozes das esporas, Fazem tantos garganteios. Fazem tantos garganteios. A gosto quando atropilha, sente o guiz de vir à frente, Florindo os olhos da gente, Que já nasce pra usar reis, E cresce enfrentando anseios, No desdobrar das auroras, Quando as vozes das esporas, Fazem tantos garganteios. Fazem tantos garganteios.